Olá amigos do irreporter.blog, sejam bem-vindos ao nosso site de notícias. Agora são 9h40, noite de domingo, 3 de maio de 2020. Estamos na Travessa Deraldo Pereira, anunciação no bairro Clodoaldo Costa. Você observa aí uma ambulância do suporte básico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O pessoal está prestando socorro a um cidadão que sofreu uma queda de moto. Segundo informações de populares, segundo informações de moradores, esse cidadão desceu essa ladeira que você está vendo aí nas imagens, em uma motocicleta. Ele desceu tranquilamente, estava sem capacete. E aí, quando chegou mais ou menos nesse trecho, onde você está vendo a ambulância, um carro atravessou, fez o cruzamento. Esse cidadão brecou bruscamente e, em seguida, acabou caindo da motocicleta. Ele bateu com a cabeça e os moradores sancionaram o SAMU. Ainda segundo os moradores, esse cidadão estaria consumindo bebida alcoólica. Mas, pelo que tudo indica, ele não se feriu com gravidade. Está consciente e, nesse momento, está recebendo os primeiros atendimentos, os primeiros socorros do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ainda bem, né, gente, que algo de mais grave não aconteceu, né? Mas, a gente registra essa ocorrência aqui para vocês, direto da Travessa Deraldo Pereira Anunciação, bairro Clodoaldo Costa. A gente observa que é uma ladeira bem íngreme, né? Essa aqui é a travessa. Olha só, está vendo? É bem íngreme. Então, imagina o cidadão descendo aí de moto, sem capacete, né? Infelizmente, aconteceu esse acidente, né? Essa queda de moto. A motocicleta não foi encontrada no local, viu, gente? Tá bom? Irreporter.blog, compartilhe, comente as nossas publicações. E obrigado aí aos moradores que sempre nos mandam informações quando acontece algum fato relevante no nosso município. Agora, gente, esse cidadão será levado para o Hospital Cristo Redentor ou para a unidade de pronto atendimento. Opa!